Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Hoje teremos aí o começo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e com ela aí vários jogos aí nas lutas por posições na tabela do campeonato. Hoje às 16h teremos Goiás e Bahia, às 18h30 Vasco da Gama e São Paulo, às 21h Corinthians e Flamengo. Amanhã às 16h Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo, Palmeiras e Santos no Clássico Paulista e Internacional e Grêmio no Clássico do Rio Grande do Sul. Já no domingo às 18h30 teremos Atlético Mineiro e Curitiba, teremos Atlético Paranaense e Bragantino e também Fortaleza e América. E aí para fechar aí a rodada, o jogo do Cuiabá contra Cruzeiro. A gente, uma hora foi mudado para o dia 14, tudo bem? Agora vamos falar do pré-jogo do Corinthians. O Corinthians recebe às 21h na Nelk Micarena o Flamengo em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida aí, muita coisa em disputa, porque o Flamengo está em 5º lugar, quer chegar ali no G4 e continuar brigando pelo título brasileiro. O Corinthians, por sua vez, com 30 pontos, está em 13º lugar e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Então, muita coisa em jogo para essas duas torcidas, as duas maiores torcidas do Brasil. Como eu diria aqui, possibilidade de uma grande partida hoje na Nelk Micarena. Um jogo que deve ser um jogo aberto, um jogo talvez de muitos gols. E aí, após a eliminação aí, como eu disse, na Sul-Americana do Corinthians, ele vai na busca pelos pontos no Brasileiro e contará com a reestreia de Mano Menezes. Mano Menezes, que voltou ao Corinthians, não esteve no banco, no Morumbi, pois estava suspenso, mas dirige o Corinthians hoje do banco contra o Flamengo. As dúvidas aí no Corinthians estão voltadas para Bruno Mendes, na lateral direito, Bidu na lateral esquerda e Renato Augusto, por questões físicas. O provável Corinthians para essa partida aí deve ter Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo, Bidu, Moscato, Michael, Rojas, Renato Augusto, Wesley e Yuri Alberto. Já o Flamengo aí do técnico Mário Jorge, campeão pelo Sub-20, dirige o Flamengo pela quinta vez na sua carreira. Ele pega aí, como eu disse, o Flamengo, que está em quinto lugar com 43 pontos e vai em busca de mais uma vitória após ganhar do Bahia. Ele contará aí com a volta de Arrascaeta. E o provável Flamengo deve ser o seguinte, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Quem apita essa partida? Anderson Daronco. Anderson Daronco apita nas bandeiras Bruno Bosquilha, Alessandro Rocha e no VAR, Wagner, Rio e... Promessa de emoção aí nesses jogos aí hoje do Brasileirão, hein? Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, como eu disse, se inscreva no canal, concorra uma camisa no seu clube de coração quando chegarmos aos mil inscritos. Feito isso, dê aquele like maroto, como diz o meu filhão. Compartilhe com os amigos aí, com a família, acione o sininho de notificações. Até mais tarde, live do jogo do Corinthians para você aí, com tudo aí, opinião, o que aconteceu, o que não aconteceu. Aquele bate-papo que a gente sempre faz aqui após os jogos. Valeu!